Três substitutos para Mário Fernandes no elenco do Inter. Será que vai pintar a contratação? Eu te digo depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Primeiro de tudo, te inscreve se você não é inscrito, me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações porque é muito importante. Essa parceria que a gente tem aqui, nós já somos mais de 7.300 inscritos. O sinalzinho verde ali para cima no nosso YouTube estúdio. Está sempre, todo mês, crescendo o número de inscritos. Isso deixa a gente muito feliz e motivado para seguir produzindo conteúdo por aqui. Esse vídeo, como todos aqui no canal, é um oferecimento da KTO. Tão logo acaba esse vídeo, pega lá o navegador do teu celular e acessa KTO.com. Se você já tem uma conta lá, crie uma nova. Use um e-mail alternativo, tudo para usar o código Marinho, que é o meu nome, na hora de preencher ali o teu cadastro com código promocional. Usando o meu nome como código, o meu código, você ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito. Ou seja, bota uma grana lá, 20% do que tu colocares na KTO volta para ti caso a aposta dê errado. E tem muito jogo legal no fim de semana, Brasileirão, tem Inter e Flamengo no domingo, tem inglês, espanhol, italiano, francês, PSG. Está bom de apostar, combina lá e passa na KTO para se divertir bastante. KTO.com e agora bora falar do índice. E o Mário Fernandes foi embora, na verdade ele nem chegou, foram só 5 partidas pelo Internacional e ontem eu te trouxe aqui no canal a oficialização da rescisão de contrato dele. Há muito tempo eu já tinha feito vídeo te informando que ele estava descontente, estava querendo ir embora, o Mário vai ficar parado, ele não pode jogar pelo CSKA porque a janela russa está fechada. Só lá para julho que ele deve ter um destino na carreira. Com 32 anos pode até se aposentar. O Mário é um menino que tem uma vida muito louca, né? Ele decidiu parar, ele já voltou, ele já fugiu, ele já disse não para a seleção, ele se atrasa em treino. O Mário sempre foi uma bomba relógio, uma aposta de risco, na minha opinião sempre um erro a contratação dele. Mas isso é passado. Eu quero falar do futuro, porque eu te prometi 3 opções para substituir o Mário Fernandes no elenco do Inter, lembrando que o Mário é reserva do Bustos, o Bustos selecionado e o Mário também estava, mas enfim, ele é reserva, ele não era titular. Mas 3 opções que já estão no Inter para substituir ele no grupo, para ocupar a função dele e te contar lá no fim do vídeo se o Inter vai ou não contratar para repor essa carência. Então me espera, porque no fim do vídeo também tem informação. Vamos começar com as opções já presentes no grupo para substituir o Mário Fernandes. A primeira alternativa tem jogado muito, muito mesmo, ele está indo muito bem, ele está indo até melhor do que o Bustos foi. O Igor Gomes, que na verdade é zagueiro, está atuando como lateral direito, não chega a ser uma improvisação, porque no Barcelona B ele já jogava como lateral e ele tem ido realmente muito bem nos jogos, tanto na defesa quanto no ataque. Oportunidades de frente, de cruzamento, chegada firme, com saúde, com muita força. O Mano Menezes tem gostado muito dele, o rendimento está muito bom. Então, de pronto, não há nenhum motivo para pânico, porque o que se esperava que o Mário Fernandes pudesse vir a fazer, o Igor Gomes já está fazendo. Então o Igor é de imediato já o cara que vai ocupar essa vaga de reserva do Bustos, tem jogado bem, então não tem drama. Ele é o cara que logo de cara de princípio, de início, pode ocupar essa faixa de campo. A segunda alternativa chegou há pouco também no elenco do Inter e tem na trajetória atuações como lateral direito. Eu falo de Rômulo, que originalmente é volante, mas um dos argumentos para sua contratação pelo Internacional foi exatamente que ele também pode atuar como lateral direito. Ainda não foi testado pelo Mano nessa função, até porque, como eu disse agora mesmo, o Igor Gomes tem ido muito bem. Mas vamos supor que tudo dê errado, que o Bustos não possa jogar, que o Igor, sei lá, se lesione, seja suspenso. O Rômulo também pode ocupar esse lugar do campo e fica no elenco do Inter como uma opção, uma alternativa para suprir essa carência aberta com a rescisão do Mário Fernandes. Outra alternativa que chegou há pouco no Internacional, ainda nem estreou na categoria Sub-20. Eu falo de Valentim Albano. O Inter contratou esse jogador argentino de um clube pequeno lá no país vizinho. Ele está no Inter por empréstimo até o fim do ano com opção de compra, cláusula de compra definida em contrato. Mas é importante dizer aqui nesse vídeo que ele já na Argentina jogava no time principal. Ele tem 20 anos. Ele está na última temporada de base. Com 20 anos ele estava jogando no time principal na Argentina. É evidente que é outra exigência. Ele jogava a chamada primeira B da Argentina, que é a divisão inferior do futebol por lá. Precisa ganhar um corpo, precisa ganhar um ritmo, precisa mostrar se tem a qualidade que se prospectou nele, que se buscou nele, que se imagina que ele possa desenvolver no Beira-Rio. Mas se ele tiver realmente o caminho, se tiver o argumento, se tiver o embrião da qualidade que o Inter percebeu nele para contratar, ele pode rapidamente subir e ser uma alternativa no time principal. Então esse jogador tem que se esperar, tem que se plantar, tem que se cuidar dele, se cultivar ele para daqui a pouco, quando ele mostrar os sinais de que possa contribuir no elenco de cima, daí sim se tornar uma alternativa para o Mano Menezes. Mas de toda forma, é a terceira opção que pode completar o grupo, já que o Mário foi embora e não é mais alternativa. Fechando a conta, eu te dei três opções para a vaga do Mário e no elenco do Inter. É claro que você pode falar aí do Matheus Dias, que já jogou de lateral direito, pode o Mercado também já jogou de lateral direito, mas essas são três opções que eu tenho de imediato, de argumento rápido, de fácil utilização, sem precisar sofrer para o Mano Menezes nesse lugar do Mário. Agora eu vou te contar, para fechar esse vídeo, se o Inter pretende ou não contratar um novo lateral. A primeira resposta que eu obtive para essa pergunta é não. Não, porque a janela está fechada, né meu galo? Acabou de fechar, fechou agora dia 20 de abril, não pode contratar jogadores até o começo de julho, ou melhor, até pode contratar, mas ele não vai poder jogar, a não ser que ele tivesse rescindido o contrato com a janela aberta, estiver livre no mercado, caso do Alexandre Pato, por exemplo, que está aí para fechar com algum clube, sabe-se lá quem, se falando aí em São Paulo, se falando, sei lá, em outro clube. Mas esse é o caso, tá? Se o jogador rompeu, está livre, até poderia, mas o Inter não tem esse jogador livre para lateral para contratar e nem esse desejo imediato, essa ânsia, essa pressão, porra, eu preciso achar um lateral direito para o lugar do Mário. Não. Lá para julho, muita coisa pode acontecer. Vamos supor que o Igor siga jogando bem, que o Igor siga sendo uma alternativa ao Bustos, e o Bustos é o titular. Já tem dois laterais direitos, não precisa. O Inter não vai gastar, não vai correr, não vai suar para ter um jogador para lateral direito. É prioridade de outras funções, como o meio de campo, como uma opção para o Alan Patrick, como alternativas ofensivas. Vai chegar o Ener Valência para o comando de ataque. Não é uma coisa imediata buscar um novo Mário Fernandes, porque aparentemente já tinha no grupo jogadores para essa função. E aqui eu faço um parênteses. Fica claro quando isso acontece que era um erro buscar o Mário. Não era necessário pagar R$ 500 mil por mês para o Mário. com cláusulas poderia ir até crescer. Não era necessário. Era só saber, avaliar o Igor Gomes, que poderia dar o que ele está dando. Mas enfim, não é aqui a minha opinião que importa. O que importa é o que eu te trouxe de informações. E clica aí no vídeo que apareceu na tua tela, me dá uma força, porque daqui a pouco eu volto com mais conteúdo aqui para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho